O Brasil recebe nova remessa de vacinas contra o coronavírus, que permanecem estocadas à espera do cronograma do Ministério da Saúde. Enquanto isso, a segunda dose está paralisada em diversas cidades. Os números da pandemia, ao menos, continuam em queda. A média de mortes apresenta queda de 16%, com mais de 407 mil no total. A média de casos cai 9%, ultrapassando 14 milhões e 750 mil infectados no país. O estado de São Paulo tem mais de 2 milhões e 923 mil casos. A seguir vem Minas Gerais, com 1 milhão e 370 mil. O Rio Grande do Sul se aproxima de 1 milhão de registros. O Paraná tem 953 mil. E a Bahia acaba de ultrapassar a marca de 900 mil. O próximo estado a romper essa barreira será Santa Catarina. Em todo o país, são quase 1 milhão e 70 mil pacientes em acompanhamento e 13 milhões e 278 mil recuperados. A vacinação chegou a quase 32 milhões de pessoas com a primeira dose e perto de 16 milhões com a segunda. O Ministério da Saúde recebeu ontem mais 2 milhões de doses da vacina AstraZeneca, totalizando 3 milhões e 900 mil que vieram do consórcio COVAX Facility, da Organização Mundial de Saúde. As doses estão armazenadas no galpão do Ministério, junto ao aeroporto de Guarulhos, assim como 1 milhão de imunizantes da Pfizer, que chegaram na semana passada. 500 mil começam a ser distribuídas hoje a todas as capitais e Distrito Federal. O restante depende da definição do cronograma. Enquanto isso, prefeituras de 16 estados paralisaram a aplicação da segunda dose da vacina contra o coronavírus por falta de estoque. Entre elas, oito capitais. Aracaju, Belo Horizonte, Campo Grande, Fortaleza, Porto Alegre, Porto Velho, Recife e Rio de Janeiro. No estado de São Paulo, mais de 10 cidades já interromperam a vacinação da segunda dose. Segundo a secretarista do Aude Saúde, os municípios recebem as duas doses em quantidades iguais para cada público-alvo e cabe às prefeituras, às aplicações, respeitando o intervalo e as faixas etárias.